Oi, tem vassoura para vender, vassoura é ótima, gente, olha, vassoura de hoje é ótima, quem quiser vir comprar aqui na rua projetada, gente, bom dia, bom final de semana. Obrigado, hein? Vou passar para lavar a casa, vou me lavar isso, já vem. São ótimas, muito obrigado, viu? Você vai ver se o meu sangue ainda é bom, né? Amém. Bom, pessoal, hoje vamos dar um choque térmico, mostrar para vocês aí, né, essa grade, que é o modelo onde a gente enrola 14 garrafas PET e bota no forno do fogão e deixa por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos e a gente depois tira o nalho daqui e prepara a vassoura para ficar assim, ó. Então vou mostrar para vocês hoje o choque térmico. aqui já tem umas, né, que eu até já passei a lixadeira, aqui, ó, para tirar o nalho. Ó, hoje eu tô tirando o nalho aqui, aquecendo as grades, né, dando um choque térmico. Aqui já tem umas que eu passei a lixadeira, essa aqui eu acabei de tirar da água, ó. Já a gente vai tirar com a lixadeira, eu vou mostrar para vocês. E aqui tem mais outras dentro do forno, né? Aqui a pequena fábricazinha, bastante desorganizada ainda, filetador. Ó, ótima ferramenta aqui também, é a rede, onde eu descanso. Vou mostrar para vocês como é que tá a água lá. Aqui um pouquinho das ferramentas que eu levo e trago todo dia. Ó, a caixa a gente secou, que tava com água, né, e é bastante perigoso o mosquito da dengue. Esse tambor aqui é onde a gente tá dando choque térmico. Aqui é bem legal de trabalhar, pois é bastante espaçoso, ventilado, né? Quem sabe um dia a gente consegue adquirir um prédio desse, né? Uma fábricazinha própria. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Não, vou passar para vocês, para lavar a casa São ótimas Muito obrigado, viu? Sabe, senão sem raiz não é bom, né? Amém Música 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 Música